e aí pessoal tirei menos do que esse aqui em quatro horas ou seja 10 12 é minha galera vamos aí para mais um vídeo aí sim hoje a gente vai correr atrás de novidade aí canal aí né a gente tá indo atrás aí das lambretas conhecida aqui na galera com aqui no baixo da Bahia entre os municípios Valença Nilo Peçanha Ituberá né conhecido como lambreta né um marisco aqui que na região aqui é como se fosse o ouro marinho né mas é só ouro só para quem revende para quem tira já sabe né é só sofrimento a gente vai estar hoje mostrando aí fazendo a coleta aí desse marisco acompanha aí galera deixa o like já logo deixe um like galera para me ajudando aí aí pessoal acabamos de chegar aqui no manguezal né agora eu vou passar aqui um como é que se diz aqui mesmo o repelex né repelente e bora aí para a caçada aí das lambretas certo aí aqui você pega no facão assim ó ó você vem aqui com facão aqui provavelmente vai ter uma né aí você pega no facão aqui fazer esse manejo né vamos ver aqui tem uma é pequena é importante a gente fazia todo o manejo de maneira sustentável né e não falte nem para mim e os outros futuramente esse barulhinho aqui é que faz você perceber né aqui ó esse barulhinho aqui aí agora vão com a mão de cá ó ó ah mas tem que meter a mão tem que meter a mão mesmo às vezes os cara tem diversos problemas na mão aí corte né que vai encontra uma até uma ostra um um pau enfim aí acaba se lascando os dedos né e mostrar aí então tá aí galera aqui é onde muitos empresários empreendedores aí vivem nas custas de quem trabalha né essa questão do capitalismo bruto e infelizmente naquilo que se trabalha não tem valor essa daqui é das coisas pequenas essa daqui vai valer hoje aqui um real a dúzia para quem tira né né as maiores custa hoje devido a pandemia que a gente tá vivendo quatro reais dessa aqui tá valendo um real a dúvida se bora para o vídeo terminar terminar aqui galera vou voltar vou conseguir uma graúdo aqui para não estar mostrando aqui aí no final do vídeo a gente vai estar mostrando a produção agora é que hora exatamente deixa eu ver que horas aqui agora são vai dar oito horas né na hora da saída de do do manga vou estar mostrando a quantidade de quanto eu tirei mais um aqui ó como vocês sabem não tem um sinal grafista ainda toda questão de tempo e aí oi 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 eu é a lambreta que as pepitas de ouro do marinho é só pra quem vende porque pra nós é difícil tá aí pessoal mais um aqui essa aqui tava estragada porque morre acaba morrendo aí sozinha mas tem muitas coisas relacionadas com relação a isso poluição às vezes o cara vem e vê outro já pisou em cima por isso que ela acabou morrendo aí vem os empresários os barões aqui na região ah mas por que eu tô falando isso porque às vezes as pessoas sabem mas não conhecem turista, é importante vocês turistas conhecer aquilo que você tá consumindo aonde você chega que às vezes você paga caríssimo mas tem muito suor de quem trabalhou e é a questão assim como muitas outras profissões aqui por aí esse nordeste aqui nós manguezades hoje é algo importante aqui pra gente pra todo mundo né abriga diversas espécies de caranguejo de peixes aí pessoal mais um aqui essa aqui provavelmente seja grande deixa eu ver aqui às vezes o cara tem que meter até a metade do braço opa é pequena aí ó vocês conseguiu uma grande aí mostra aí aí né aqui bateu um aonde é aí se diz ah Mário você já tem a técnica é pessoal já passei por esse processo também né e não tô passando na verdade né atualmente desempregado galera eu não tenho vergonha de tá mostrando não atualmente desempregado e aqui pra nossa região o que aparece pra gente de caráter meu irmão é lucro qualquer coisa que aparece o cara tem que correr atrás infelizmente né nós não estamos vivendo um momento legal no nosso país aqui pessoal essa daqui já tá maior essa daqui já passa como um grau né como um grande né ou seja essa daqui já vale quatro reais a duza porém ó estragada não serve quero aí galera que vocês compartilhem a gente tem que compartilhar mais um aqui essa daqui valendo a pena muito bom também questão de saúde saúde gente é muita muita gente acaba sofrendo diversos problemas de saúde devido a esse trabalho é coluna é coluna ó observe eu tô aqui já cerca de uns dez minutos e a coluna aqui o tempo todo na posição na mesa enverregado né a mesma posição ou seja aqui o camarado sofre viu muitas das vezes ninguém valoriza a tropa que que pega aí né mas é assim mesmo mas é assim que o camarado sobrevive o pai de família não é moleza assim como outros estados aí que é a coleta de sururu aí Pernambuco Paraíba Alagoas aqui é isso aqui é a outra aí pessoal é essa estragada também sem contar de problema em joelho problema né muita gente muita gente já perdeu a saúde devido isso aqui de homem a mulher criança não tem idade não aí é muito pequeno não pode ter condição de pegar uma desse tamanho aqui né tem como não né a gente devolve aqui continua mas como é que você consegue identificar o local onde possa ter aqui eu não sei se vocês estão observando aqui sai como se fosse um olho d'água né como se fosse o lugar onde ela fica para sugar o seu alimento então aqui a gente consegue identificar que tem algumas próximas possa ter não sabe exatamente a quantidade ela pode fazer uma só fazer vários furos desse aí ou às vezes também são buracos de pequenos peixes a gente não sabe identificar como se diz o olho né a gente segue esse olho aí porque é onde ela utiliza para alimentação ela que tem um tendão caceteiro bota para fora aí consegue pegar as pequenas partículas né de de alimentos do mar quando a maré enche é isso aí galera vamos acompanhar aí né depois eu vou estar mostrando aí a quantidade que foi gerada aí desse esforço simbora deixa o like aí vai se escrevendo aí pessoal tirei menos do que esse aqui em 4 horas ou seja 10 12 10 2 1 breta consegui tirar bem menos que esse aqui aí tem mais de 20 12 aí eu vou explicar vocês aí porque do barulho quando bate no facão aí faz esse barulho é por isso a gente consegue pegar mas é isso aí fica esse vídeo aí hoje galera curtir aí comentar né se você já conhece talvez possa ter comido coisa linda valeu galera um abraço tchau tchau